Oi, oi pessoal! Hoje eu vim com um vídeo de resenha, que é essa mesma aí que você leu aí no título. Então esse produtinho é maravilhoso. E se você gosta desse tipo de vídeo, já clique em gostei. Se inscreva no canal pra acompanhar todas as dicas, não se esquecendo de ativar as notificações, ok? E bora lá! A resenha é desse maravilhoso produto, que é o Cachos Definidos da Pantene. Ele é um creme de pentear ativador e condicionador. Além dele ser creme de pentear, ele vai ativar os seus cachos e vai condicionar também. Mas por que ele vai condicionar? Por que ele tem o pH balanceado. Eu amo creme de pentear que tem o pH balanceado, por que ele ajuda a fechar as cutículas. E deixa os cabelos com mais brilho, com mais definição. E a textura dele é maravilhosa. Ela é bastante consistente, tá vendo? E mesmo ela sendo assim, consistente, ela não tira o volume do cabelo. E eu já tinha mostrado esse creme no vídeo de comprinhas que eu fiz. Vou deixar passando o link aqui no card, se você não viu os outros produtinhos. Depois de assistir esse vídeo, confere lá esse vídeo de comprinhas. E eu só recebi comentários positivos a respeito dele, das leituras que já usam. E realmente ele é maravilhoso mesmo. Daí eu fui testar e achei maravilhosa. Já experimentei umas três vezes. Tanto é que ele tá já no pinhozinho já acabando. Quanto à fórmula, não tem como você saber, assim, exatamente os ingredientes, componentes que esse creme possui. Porque a Pantene, ela tem uma fórmula exclusiva dela e ela só fala que é uma fórmula Pantene Pro 5. Então você não sabe se tem óleos, o que que tem realmente nesse produto. Mas o fato é que ele é muito bom e ele auxilia na definição. Olha, como vocês estão vendo. Eu tô no The After. O cabelo tá bem definidinho. E olha que ontem, assim, eu finalizei muito rápido. Eu não tava com muito tempo. E eu finalizei rápido, não fiz fitagem. Eu só passei creme, penteei, joguei, amassei e pronto. Uma finalização de um minuto. Então esse é um produto ótimo que eu indico. Não é um produto, assim, bom e barato. Ele é um produto bom e não é tão baratinho assim. Mas, com certeza, eu vou comprar de novo porque eu super amei. Muito mesmo. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se não gostou, deixe seu like também. Se inscreva no canal porque eu vou voltar com mais dicas, mais resenhas. Mais tratamentos de cabelo. Tudo, tudo, tudo para os seus cachos. Ah, e não, deixe de compartilhar com as amigas e vem. Depois eu vou perguntar para elas se vocês compartilharem. Tá, então, tchau, tchau. Até o próximo.